Estrela do Mar, apoio cultural, praticagem da Barra do Pará. O Fernando, ele é um dos 35 práticos aqui da praticagem da Barra do Pará, que está inaugurando sua nova série de hoje. Fernando, foi uma concretização de sonhos? Com certeza, é uma concretização de sonhos, vivido por muitos práticos, que já passaram por essa instituição, que hoje se realiza através do efetivo de práticos da Barra do Pará, do qual faço parte com grande alegria e felicidade. Obrigado.